Veja quem atendeu o último bigfone e quem está no paredão, mas antes da gente começar a matéria inscreva-se no canal e deixa seu like e seu joinha, no começo desta noite o bigfone tocou pela terceira vez que a última vez do dia, Thais estava rezando do lado de fora e o bigfone tocou e ela atendeu e pediu para ela trocar um emparedado por alguém que estava imune, então Thais se salvou do paredão e ainda está imune a esse paredão e mandou Juliette direto para o paredão, então Carol e Juliette estão no paredão, lembrando ainda que tem a indicação do líder e a votação da casa que ainda vai acontecer na noite deste domingo, internautas no twitter estão pedindo a saída de Juliette e estão levantando a hashtag fora Juliette, pois muita gente quer que Juliette seja eliminada neste paredão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.